Eu gostaria de te perguntar, porque eu sei que você foi um pioneiro, e a gente pode dizer assim, pelo número de cirurgias realizadas, você é quem tem mais cirurgias realizadas robóticas em transplante capilar, o que você acha que a cirurgia robótica acrescentou aos transplantes capilares? O que ajudou na evolução, nos resultados, em ser uma cirurgia menos traumática, mais precisa? O que você nos diz em relação à cirurgia F2A manual? Olha, Ricardo, acontece o seguinte, voltando um pouco atrás, antes nós tínhamos a técnica FUT, que era aquela técnica que fazia um corte aqui no couro cabeludo para se tirar uma fita, e depois essa fita era segmentada e esses cabelos transplantados. Essa técnica, ela aos poucos está desaparecendo, por quê? Porque era uma técnica traumática que deixava uma cicatriz horrível no couro cabeludo e com pós-operatório, na maioria das vezes, muito dolorido. Essa técnica foi substituída, vem sendo substituída pela FUE. Então, aí, a partir de 2000 e... nos anos 2006, 2005, embora ela foi iniciada em 2002, mas teve um aprimoramento, enfim. Nós começamos a utilizá-la em 2008, quando ela já estava numa fase melhor, e é muito interessante, porque ela é minimamente invasiva, a técnica FUE. Ela é realizada com um micro aparelho, um micromotor, ou com o robô, tá? Porque você pode ter o FUE robótico, o FUE manual, que parece aquele aparelho do dentista, que tem ali um tipo de uma agulha que nós chamamos de punch, tá? Então, nós vamos retirando esses cabelos, na verdade, são unidades foliculares. Eu não sei se as pessoas sabem, mas os cabelos nascem de um fio, dois fios, três fios, quatro fios geminados. E nós vamos tirando essas mudas, esses enxertos, para fazer o transplante. E isso pode ser feito manualmente, através desse micro aparelho, ou pode ser feito através do robô, tá? Isso foi uma grande evolução, porque deixou de ser uma cirurgia invasiva, e ela passou a ser uma cirurgia minimamente invasiva, praticamente sem cicatrizes. Nós não temos cicatrizes lineares, existem uns pequenos pontos esbranquiçados, que é praticamente imperceptível, mesmo as pessoas raspando no zero, tá? E sem dor no pós-operatório, que é tudo o que o homem quer, não é que sofrer, sentir dor. E com rápida recuperação, voltando ao trabalho rápido. Então, isso é tudo de bom. E aí, essa cirurgia foi evoluindo, e aí tem muitas novidades. Aí ele foi, esses micro aparelhos foram também se modernizando. Esses punts, hoje nós temos punts serrilhados, nós temos diversos tipos de punts, porque para cada situação, nós utilizamos uns, o cabelo é mais fino, o cabelo é mais grosso, se ele é crespo, enfim. Então, isso evoluiu muito. Já 2014, por aí, nós iniciamos, no final de 2013, o FUE robótico. O FUE robótico, a tecnologia entrou para fazer essa cirurgia. Ou seja, como é um procedimento repetitivo, que nós vamos aqui remover mil, duas mil, três mil ou mais enxertos, tá? Então, manualmente, às vezes, o ser humano aí vai apresentar uma fadiga durante esse processo, tá? Nada que ele não possa parar um pouquinho, voltar, continuar, enfim, para manter a sua eficácia na retirada desses enxertos, tá bom? Então, o robô, ele é repetitivo, ele é uma máquina, ele é controlada por câmeras, tá? Ele tem todo computadorizado, que ele controla tudo isso. Nós realizamos através de um controle manual e comandamos todas as situações. E ele enxerga, ele, inclusive, faz a seleção dessas mudas, as que têm cabelos de três fios e tal. Nós podemos selecionar, excluir cabelos muito finos. Embora, nessa evolução, a manual, hoje, também a gente usa, tipo, uns binóculos, umas lupas muito poderosas, que também nós enxergamos esses cabelos finos muito bem e conseguimos obter isso na manual também, tá? E o robô evoluiu para isso. Então, nós temos aí uma cirurgia que o médico trabalha menos, ele fica comandando essa máquina e ela vai realizando essas extrações no número que desejarmos. Existe aí pessoas que dizem que ele só faz mil enxertos, faz poucos enxertos. Isso não é uma verdade. Ou é uma máquina, eu programo ela, ela pode tirar. O limitador é a área doadora do paciente. Então, tem pacientes que têm pouca área doadora, eu vou tirar menos enxertos. Se ele tem mais área doadora, eu vou tirar mais enxertos. Não é a máquina, não é o robô que limita isso. Enfim, então, a técnica FUE trouxe uma situação nova para a cirurgia da calvície, que favoreceu muito. Ou seja, a ausência de cicatrizes, uma cirurgia confortável, de breve recuperação, e que hoje teve uma adesão muito grande. E os homens todos descobriram isso e estão procurando. Então, essa evolução foi aí muito grande na cirurgia da calvície, além de outras menores. Na implantação também, houve uma evolução muito grande para colocar os enxertos. Eu tenho muito medo de ficar com aquele cabelo, parecendo cabelo de moleca. Isso é o passado, né, João? Hoje, com as técnicas modernas, você tem cirurgias imperceptíveis, né? É, ocorre que é o seguinte, o transplante, a parte técnica, a parte de conforto, a parte, nós primeiros, nós temos que ter, nós temos que ter, nós temos que ter no transplante, tá? Que o paciente tenha, primeiro, o conforto, que ele não tenha cicatrizes, que ele não tenha dor, tá? Então, isso foi superado pela parte posterior, na retirada dos cabelos, tá? E aí, o que que acontece? Qual é o grande medo hoje? Porque antes o medo era do paciente sofrer, do paciente ter dor, dele ter cicatrizes. Hoje, a preocupação dele é ele ter uma linha totalmente inestética, Ou seja, ou é aquela coisa muito redonda, que às vezes muitos profissionais usam molde para colocar aqui. Isso não é feito assim. Para criar essa linha frontal, existe toda uma proporção facial. É uma harmonização facial entre a linha do cabelo e o rosto. E aí, essa preocupação... Então, nós temos que ver a idade do paciente, ver o tipo de cabelo dos pacientes, tá? Tá ouvindo melhor agora? Tá ouvindo melhor. Tá ouvindo melhor? Ricardo? É. Então, nós temos que ver a idade do paciente, nós temos que fazer essa harmonização facial, criar isso antes da cirurgia, isso é todo um projeto. Não é para pegar o molde e fazer uma linha redonda aí na frente da cabeça do paciente. E outra, as unidades foliculares que nós removemos lá de trás, de três enxertos, de quatro enxertos, essas unidades, elas são colocadas na parte mais posterior. Depois, aqui na linha frontal, é somente unidades foliculares de um fio. Então, toda essa linha frontal, ela tem que ter apenas um frio. Um fio. O que acontecia no passado, é que como se tirava aquela tira, e isso era picado, era feito um sashimi, o que que acontecia? Tinha uns blocos, tinha sete, oito fios de cabelos. E isso era plantado e formava aqueles tufos. E eram feitos assim, duzentos enxertos, trezentos enxertos. Hoje, nós colocamos numa frente, às vezes, dois mil, dois mil e quinhentos enxertos só para fazer a parte frontal do paciente. Então, além de tudo, ela ficava muito ralo, muito espaçado. Hoje, nós temos uma técnica chamada de dense packing, em que nós compactamos toda essa região aqui com a plantação dos enxertos muito próximos. E na linha da frente, só enxertos de um fio. Então, a pessoa, depois que esse cabelo cresceu, ela pode pegar um gel, pentear o cabelo para trás, que vai ficar totalmente imperceptível que ele fez um transplante. Então, isso é coisa do passado. É lógico que ainda tem situações, tem ainda profissionais que realizam isso. Mas isso é raro hoje. Hoje, a cirurgia já apresenta um resultado estético muito bom. E colocar também mudas aqui, enxertos de três ou quatro fios, não vai ter cabelo de boneca. Mas esse paciente vai ter um aspecto grosseiro do transplante. E o importante é que esse aspecto seja imperceptível e com um bom desenho e refinado. E que passe uma elegância no rosto desse paciente. Isso é fundamental, entendeu? Nós estamos caminhando aqui para o final. Uma última pergunta. Nós temos ainda sete minutos. Eu gostaria que você sintetizasse um pouquinho. Quem apresenta melhores resultados ao transplante capilar? As mulheres ou os homens? De uma maneira geral. Eu sei que isso é caso a caso. Mas quem normalmente responde melhor? Olha, os homens respondem melhor, tá? Isso é muito importante. A maioria dos homens tem possibilidade de realizar um transplante. Digamos assim, 90%, 95% dos homens. A restrição é um caso como eu, por exemplo, que tem uma área doadora mínima com poucos cabelos para doar. Por quê? Nós retiramos esses cabelos porque eles não apresentam a genética da calvície para transplantá-los para cá, para que eles não caem, eles durem aí a vida toda. E tem pessoas que têm essa área aqui, que seria a área doadora, com cabelos muito finos, muitas vezes com esses fios miniaturizados, que a calvície também avança aqui e que ele apresenta uma calvície muito extensa. Então o que ele vai colher aqui é muito pouco para o tamanho da calvície. Aí vai ficar uma cirurgia pobre com resultado insuficiente, assim, um resultado ruim. E isso é um fator também que envolve as mulheres, porque a mulher, a queda de cabelo das mulheres não é tipo umas entradas, a coroa localizada, mas localizada como o homem. Na mulher, a alopecia androgenética, ela é difusa. Ela está perdendo principalmente os cabelos nessa parte aqui, mas ela está perdendo também em toda a cabeça. Então ela tem uma alopecia difusa. E aí nós temos que examinar muito bem a área doadora das mulheres para ver se ela tem possibilidade de realizar um transplante, para ver se não tem muitos fios miniaturizados nessa área, ou seja, fios miniaturizados significam fios que têm a genética para que esse cabelo caia, ou seja, que tem calvície. Então nós temos que ter esse cuidado. Então, de cada três mulheres que chegam no meu consultório, mais ou menos, três mulheres que chegam no meu consultório para fazer um transplante de cabelos, normalmente nós conseguimos fazer apenas em uma delas. João, agora estamos terminando. Diga. Eu queria que você fizesse suas considerações finais para os nossos pacientes e amigos que nos assistiram. Eu queria agradecer a todos pela paciência. Espero que tenha colhido informações e que sejam úteis para vocês, até para os cuidados e no sentido de como se colocar diante de uma queda de cabelo. Não ficar assustado, ficar tranquilo, porque tem tratamentos eficientes e até mesmo para calvície, os transplantes capilares têm resultados bastante eficientes. Então, fiquem tranquilos, procurem um profissional competente na área, na sua região, para que você tenha aí um atendimento que vai reverter o seu quadro de queda de cabelos ou de calvície. Eu agradeço a presença de todos. João, inicialmente, agradecer a você... E aí, Ricardo? ...de ter aceitado o convite para a gente fazer essa live. Eu acho que, dentro do possível, foi esclarecedora. Agradecer a paciência dos nossos amigos e dos nossos pacientes. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer esses pontos. E, principalmente, dizer o seguinte. Se você pensa em tratar uma calvície, fazer um transplante capilar, procure o profissional capacitado, procure se informar, porque a técnica evoluiu muito e você pode ter excelentes resultados. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Ricardo, pelo convite.